Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é quinta-feira, dia 17 de março, que a paz do Senhor esteja em seu coração. E hoje o Senhor me pede para te dizer nesta manhã, você não está sozinho, sozinha. Você nasceu para ser vencedor e os anjos agora começam a trabalhar a seu favor. Quando você profetiza, eu posso, eu creio, tudo começa a ser diferente. Tem pessoas que estão vivendo no seu trabalho tribulações. Você está vivendo em um ambiente de competição, de ciúme. E você não tem mais prazer no trabalho, não tem paz. Mas hoje você vai profetizar esta mudança de cenário. Sim, quando você profetiza, o Senhor derrama bênçãos do céu sobre você e você também libera bênção e graças para a sua vida. Você agora vai dar ordens aos anjos, aos querubins e arcanjos, a teu respeito para que te guardem. E você libera os anjos e potestades para que haja um bênção em sua vida. Olha, quando você profetiza, muitas coisas começam a ser diferentes. E hoje, esse dia será diferente. Você vai ver que muita coisa boa vai acontecer nesse dia. Você não está rezando comigo à toa somente para rezar, simplesmente, não. Mas a mensagem não é minha, é a mensagem de Deus. E esta palavra vai mudar a sua vida. Esta palavra é o poder de Deus que vai mudar o seu coração. O coração das pessoas que estão rebeldes é o poder de Deus que vai tirar as pessoas das drogas, dos vícios. É o poder de Deus que vai te curar, vai te libertar. É o poder de Deus que vai unir o seu matrimônio, que vai unir tudo aquilo que está sendo separado, que está desunido, que está afastado. Cura, Senhor Jesus. Cura, Senhor. Cura este coração que está triste, essa pessoa que reza comigo agora, você que amanheceu não muito bem, você não vai profetizar assim, ah, está difícil. Hoje você não vai falar essa palavra difícil. Ai, que dor. Hoje você não vai falar essa palavra que dor. Ai, que triste. Hoje você não vai falar essa palavra que triste. Você vai trocar tudo isso por palavras proféticas. Porque no mundo espiritual, os anjos só podem agir no momento em que você libera a bênção e o milagre sobre a sua vida. Você deve profetizar. Eu creio. Eu profetizo, Senhor, a minha bênção. Eu profetizo a prosperidade e a miséria vai saindo e a escassez, o abatendo e retirada em abundância de Deus vai chegando. Eu profetizo agora, diga. Porque há poder quando você pensa positivo. Há poder quando você fala assim, ah, que criança rebelde, que criança arteira. Quando você profetiza assim, ah, vou ficar doente. Isso vem de forma negativa para você. Não. De repente você diz assim, algo ruim vai acontecer. Estou sentindo isso. E aí algo acontece. Porque você começa a profetizar que algo ruim vai acontecer. E tem pessoas que é tão negativa que levanta com aquele sentimento, ah, estou com um sentimento ruim. e algo vai acontecer. E acontece, não. Pensa positivo. Pensa que algo bom vai acontecer, que as coisas vão melhorar, que você vai sair dessa depressão e o medo vai partir em retirada. Você vai dizer, eu creio, eu posso. O Senhor está comigo e tudo será melhor. Amém? A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger. Ao seu lado para te acompanhar. Acima para te iluminar. Dentro do seu coração para te santificar. E a sua frente para te guiar. Que dê essa benção do Senhor sobre a sua vida por intercessão de nós, Senhora da Saúde. A benção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia. Amém. 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 Obrigado.